Uma história de quase meio século de produções culturais, educativas e de informação jornalística destinadas à população amazonense. Hoje, Fundação Rádio e Televisão Cultura do Amazonas, nos seus 48 anos de existência, a serviço de você. TV Cultura do Amazonas. Muita coisa pra contar, muita coisa pra mostrar. Confira, este é o canal. Fundação Rádio e Televisão Cultura do Amazonas